No Métrica Topo, é possível gerar todas as peças técnicas de um georreferenciamento rural. Com os pontos do levantamento já importados, você irá criar facilmente o memorial descritivo com a área em SGL e a respectiva planilha ODS para certificação. A identificação automática de pontos sem sigma, a criação de vértices virtuais e a malha de coordenadas são recursos que também podem ser encontrados no Métrica Topo. Se você trabalha com CAR, não se preocupe, pois os arquivos Shapefire e seus atributos são gerados com muita facilidade. Para quem trabalha com topografia convencional, também temos modelos de memoriais descritivos, roteiros perimétricos e plantas que atendem a sua necessidade. E quando precisar de ajuda ou quiser saber um pouco mais sobre alguma ferramenta, basta utilizar a opção chat. Você irá receber atendimento instantaneamente. Até a próxima! Valeu!